A Polícia Militar atendeu um caso onde uma jovem de 25 anos teria sido vítima de estupro. A PM deslocou até o local onde a vítima estava, pegou informações e foi encaminhada à UPA para atendimento médico. O homem que teria cometido o crime foi localizado. Infelizmente nós tivemos essa informação através do 190, onde uma senhora fez contato com a Polícia Militar, dizendo que a sua amiga teria sido vítima de estupro. E imediatamente após essa informação, as nossas equipes foram até o local e pegaram informações junto com essa vítima, a qual indicou que estava junto com um amigo e juntamente com esse cidadão que teria sido o autor do estupro. E o amigo teria pago, inclusive, em torno de 25 reais para que ele levasse ela, a vítima, até a sua residência. Em algum momento, no desenrolar dessa carona ali, ou dessa ajuda desse indivíduo, o veículo acabou indo para alguma rua erma e ela não sabe indicar exatamente onde aconteceu, mas provavelmente no bairro Bela Vista, num local, segundo ela, bem ermo, como se fosse uma estrada de chão, uma via rural. Ali teria acontecido o ato do estupro. Ela informou para nós, não sabíamos passar muitos detalhes com relação a esse indivíduo, mas posteriormente a Polícia Militar, através da informação desse amigo, ele conseguiu ter mais informações, onde foi realizando abordagens e verificações a várias residências, após ter sido dado o atendimento correto à vítima e todo o protocolo relativo ao estupro. E nós conseguimos chegar na identidade e na qualificação desse indivíduo. E, posteriormente, chegamos na abordagem à sua residência, que, inclusive, estava na sua residência juntamente com a sua esposa no ato da abordagem e foi conduzido para a surpresa de todos os familiares por essa situação de estupro. Foi entregue, então, à delegacia e foi cumprido as diligências por parte da Polícia e retirada desse cidadão de circulação, infelizmente, após o ato, mas foi dada uma resposta rápida por parte das equipes em localizar esse indivíduo que teria sido autor de estupro no bairro Bela Vista. Quando o senhor fala em protocolo, a gente ouviu falar que ela foi encaminhada à UPA, por exemplo, tem todo um acompanhamento na área da saúde, né? Sim, um atendimento à saúde e à parte psicológica também dessa vítima, que no momento que ela é encaminhada, ela passa a pertencer à rede de proteção municipal aqui de Pato Branco, onde ela vai passar por vários estágios de atendimento. Inicialmente, já recebe um coquetel de medicamentos, prevenindo doenças sexualmente transmissíveis e outras questões, mas principalmente também o atendimento psicológico, uma escuta ali com relação ao fato ocorrido.